O empresário Wesley Batista, um dos donos da JF, participou de uma audiência com o juiz agora à tarde, após ser liberado da prisão. Ele não pode ter contato com o irmão e nem atuar nas empresas da família. O habeas corpus foi concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. O julgamento do habeas corpus foi na tarde desta terça-feira. Por três votos a dois, os ministros da sexta turma do STJ decidiram substituir a prisão preventiva dos irmãos Wesley e Joesley Batista, executivos da JF. Depois de cinco meses preso, Wesley deixou a carceragem da Polícia Federal por volta das três horas da manhã desta quarta-feira. Já o irmão Joesley continua preso, porque existe um segundo mandado de prisão preventiva contra ele em um outro processo, que corre no Supremo Tribunal Federal. Wesley e Joesley Batista são acusados de uso indevido de informações privilegiadas e pela manipulação do mercado financeiro. De acordo com o Ministério Público Federal, eles teriam usado as delações premiadas para lucrar com a venda de ações e compra de dólares. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada em setembro de 2017. No STJ, a defesa dos irmãos buscava a liberdade ou a aplicação de medidas cautelares, por considerar a prisão injusta e desproporcional. O relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, considerou a prisão preventiva acertada, mas entendeu que após nove meses da prática ilícita, o risco de novos crimes enfraqueceu. De acordo com a decisão da turma, os irmãos devem comparecer periodicamente em juízo. Estão proibidos de manter contato com outros réus e testemunhas ou de ocupar cargo nas empresas envolvidas no processo. Não podem deixar o país sem autorização e deverão usar tornozeleiras eletrônicas. Legenda Adriana Zanotto